E o Roberto Albert mandou aqui, redação sobre sexo, a professora Vera achou que os alunos já estavam bem grandinhos e os mandou fazer uma redação sobre o tema sexo, ou assunto relacionado. No dia seguinte, cada aluno leu a sua redação. A da Mariazinha era sobre métodos contraceptivos, a do Gerson falava da masturbação, a Ana Lúcia escreveu sobre rituais sexuais antigos e etc, e blá 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 blá. E aí chegou a vez do Azedinho. Então, Azedo, você fez a redação que eu pedi? É, fiz sim, professora. Então leia. Batiam 18 horas. Nuvens de poeira arrastavam-se pela cidade semideserta. O sol já ofuscava o horizonte e tingia as nuvens de tons vermelhos. De súbito, recortou-se a silhueta de um cavalheiro. Lentamente, foi se aproximando da cidade. Ao chegar todo de preto, a exceção do lenço vermelho que trazia no pescoço e da fivela de prata que segurava os dois revólveres na cintura. O cavalo, companheiro de muitas endanças, dirigiu-se hesitante para uma poça d'água. Pum! O velho cavalo caiu morto com um buraco na testa. O cheiro da pôlvora, a vida do revólver que já tinha voltado para o coldre do Malaquias. Nossa! Malaquias não gostava de cavalos desobedientes. Malaquias dirigiu-se para o bolicho. Quando estava subindo os três degraus, um mendigo que ali estava tocou na perda do Malaquias e pediu uma esmola. Pum! 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 O esmoleiro esvaiu-se em sangue. O Malaquias não gostava que lhe tocassem. Malaquias entrou no bolicho, foi até o balcão e pediu uma cerveja. O homem do bolicho serviu a cerveja. Malaquias provou e fez uma careta. Pum! 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 Malaquias não gostava de cervejas mortas e detestava homens de bolicho. Outros cavaleiros que ali estavam olhando uns surpresos para o Malaquias. E aí... Pum! 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 Faroeste acabou. Ninguém sequer reagiu, cara. Malaquias era rápido no gatilho. Malaquias não gostava de ser o centro das atenções. Saiu do bolicho. Deslocou-se até o outro lado da cidade para comprar um cavalo. Passou por ele um grupo de crianças a brincar e correr levantando uma nuvem de moeda. O que fez Malaquias... Pum! 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 Dessa vez os dois revólveres foram empunhados. Malaquias não gostava de poeira e além disso as crianças faziam muito barulho. Ele comprou o cavalo e quando pagou o vendedor enganou-se no troco. Pum! 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 Malaquias não gostava que enganassem no troco. Pontou no cavalo e saiu da cidade. Mais uma vez a sua silhueta recortou-se no horizonte. Dessa vez com o sol já quase recolhido. Não vai mais falar hoje. Todos aqueles mortos no chão. Até o silêncio era pesado aí, Fessora. A turma estava toda petrificada. A professora chocada pergunta... Mas, mas Azedinho, e o que esta composição tem a ver com o sexo? O Azedinho com as mãos no bolso responde... Fessora, o Malaquias era foda. Guri do inferno.